Estamos aqui no estande da Solintel, trazendo para vocês aí toda a estratégia sobre o regulatório. No mesmo estande tem a VLSM Amoga, que a gente traz a estratégia acadêmica. A VLSM é uma escola exclusiva para provedores de internet. Nós temos todo o foco em provedor, desde a parte técnica até a parte comercial, administrativa, estratégia com os funcionários, para poder alavancar mais o segmento e melhorar cada vez mais a vida dos nossos queridos provedores. A Solintel é uma empresa já de quase 13 anos de mercado, com foco em regulatório. E a Amoga é uma empresa, a nossa empresa mais nova, ligada à parte de regulamentação dos postos, compartilhamento de infraestrutura. É você que está lançando sua FIB, expandindo a sua rede. Vem nos visitar aqui no estande, a feira está maravilhosa. Nós estamos aqui já no segundo ano como estande, estou no terceiro ano como palestrante. E o evento sempre surpreendendo a gente. Marconi tem feito um excelente trabalho. Parabéns pelo evento, inclusive. Venha visitar a gente aqui na Solintel, visitar o nosso estande. Estaremos aqui os três dias de evento à disposição de vocês. Um beijo. Um beijo.